Olá, esta é a nova publicação da Rosários 4, é o booklet Sunset. Tem dois modelos meus em tricô e dois modelos desenhados pela Marta Ovelha. E esta publicação da Rosários 4 está apenas disponível em retrosarias, ou seja, vocês têm que comprar este booklet que eu tenho na mão nas retrosarias. Quando vocês compram, tem aqui então a informação do fio Sunset, tem aqui alguma informação sobre nós, sobre os designers, e tem aqui também a informação sobre os quatro modelos. Então tem aqui o top sol, o cinto vento, temos aqui o colete concha e o lenço ciroco. E aqui tem todas as informações, em três idiomas, da quantidade de fio que vocês vão precisar para cada projeto, os tamanhos disponíveis, todos os materiais, o número da agulha, enfim. Todas essas informações. Depois, no verso desta publicação, encontram então um código, que está marcado aqui, e é este código que vos vai dar acesso aos tutoriais. Para poderem então descarregar os fecheiros, devem ir a este link que está aqui indicado, então devem abrir o computador, tal como eu tenho aqui, e vamos escrever então este endereço. Então reparem, revalry.com barra redeem barra rosários 4. Clico aqui no enter, e vai-vos aparecer então esta imagem, para vocês introduzirem um código, e devem introduzir o código que está aqui no vosso booklet. Cada código é de uma única utilização, portanto este que eu estou a usar agora aqui, já vai ficar inutilizado. Então eu vou introduzir o código, exatamente como está aqui no meu booklet. Então assim que vocês carregam em enter, vai aparecer aqui então o valor do carrinho, aparece aqui, obrigada, o cupom foi aplicado e o total é free. Portanto vocês carregam aqui onde diz checkout, ok? Não vão pagar absolutamente nada. E agora aqui já vão ter acesso aos vossos fecheiros. Se já ligaram a vossa conta do revalry, vai já aparecer aqui a opção para vocês adicionarem à vossa biblioteca. Se ainda não o fizeram, devem fazê-lo agora. É só clicar aqui onde diz sign in, e introduzir então depois o vosso nome de utilizador, a vossa password, e adicionar estes fecheiros à biblioteca do revalry. Esta é a única forma segura de garantir que têm sempre os vossos fecheiros. Caso não queiram usar a vossa conta do revalry, podem então escolher o idioma e descarregar todos os fecheiros em PDF diretamente para o vosso computador, clicando no link. Por favor, tenham em conta de guardar bem os fecheiros, porque o código é de uma única utilização e não vão poder voltar a descarregá-los. O meu melhor conselho é que vocês criem uma conta no revalry. É muito simples, vocês só têm que ir a revalry.com e clicar aqui onde diz sign up. E agora aqui vocês vão colocar o vosso endereço de e-mail e o revalry vai-vos mandar um link para vocês usarem para criar a vossa conta. Vocês só precisam de escolher um username, portanto um nome de utilizador e uma password e a conta fica ligada ao vosso e-mail. E não precisam de mais nada, não precisam de ativar contas de Paypal, não precisam de nada, só precisam de ter um e-mail, um nome de utilizador e uma password. A partir do momento em que já fizeram a vossa inscrição, sempre que quiserem entrar no revalry, vão novamente a revalry.com e colocam aqui o vosso username, a vossa password, claro, e depois fazem login. Quando já estamos dentro do revalry, esta é a página inicial do revalry à data de hoje, vocês vêm aqui onde diz a minha área e têm aqui biblioteca. Então, aqui na vossa biblioteca, vocês vão encontrar todos os modelos que vocês compraram, todos os modelos que vocês têm e vão encontrar então aqui também a publicação Sunset. E então aqui têm todos os documentos sempre, estão a ver em todos os idiomas e em qualquer altura podem vir aqui descarregar, ainda com a vantagem de que se houver alguma atualização em algum dos fecheiros, vocês recebem diretamente aqui na vossa biblioteca o fecheiro atualizado. Sempre que vocês quiserem começar um modelo, podem então vir aqui à vossa biblioteca e depois aqui escolhem qual é o modelo que querem tricotar o idioma, por exemplo, aqui está em inglês, em espanhol, eu vou querer descarregar em português, basta clicar aqui onde diz Download e automaticamente guardam o fecheiro com as instruções no vosso computador. E aí E aí E aí E aí Tchau.